Música Eu acho que eles não permitem entrar não Acredito Você vai entrar? Vou ver, que você vê ele vai me botar por fora Música Sendo o documento da própria pessoa Vocês encontrem ali A gente vai começar chamando De lá e o daquilo Todo sentado A gente vê Primeira comunidade A gente vai ter um documento errado ali Fica a minha conversa Que vai chamar a dois primeiros A Flávia vai ser a minha A minha bateria vai acabar